Serra Limpa, uma cidade enigmática onde cada habitante carrega seus segredos obscuros, ocultos nas sombras mais profundas, por trás de sorrisos encantadores e vidas aparentemente perfeitas, onde são intrigados jogos de mentiras, onde todos fingem para manter uma fachada brilhante e ilusória. Nas grandes famílias ricas e poderosas, poderíamos pensar que a fortuna é um sinônimo de transparência, mas é exatamente o contrário. As sombras que envolvem essas famílias são densas e cheias de mistério, cada passo, cada curto e razão de calculado para manter a ilusão de uma vida ideal. Mesmo nas escolas de prestígio, onde brilhantes mentes buscam oportunidades de bolsas, os segredos circulam silenzamente pelos corredores, criando um mundo paralelo de incertezas. Em Serra Limpa, a verdade é um bem precioso, compartilhada apenas com aqueles que se aventuram a desvendar a teia intrigada de mentiras que envolvem a cidade. Cada passo em direção à descoberta é como caminhar em um terreno traiçoeiro, onde a luz da verdade brilha timidamente em minha escuridão de vidas falsas. Sejam bem-vindos ao Serra Limpa.